E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Risão Brutalidade E eu vou começar From the Depths agora com uma musiquinha Vira e mexe eu vou modificar Mas agora eu vou botar um pouco de música Porque From the Depths vira e mexe o som fica ruim Bom, esse é o forte básico Que é basicamente um forte de coleta De material Que a gente coleta esse cara Peraí, deixa eu só botar esse cara aqui Basicamente ele é um forte Que coleta Como é que eu posso falar? Que coleta recurso Ele tem duas artilharias aqui Que são os morteiros de defesa Que eu testei e o bagulho tá batendo pra caralho E ele custa relativamente baixo 130 mil de metal, não, de madeira E 65 mil de ferro Agora, vou mostrar um negócio pra vocês O metal está relativamente melhor do que antes Então a gente tá conseguindo levantar mais metal do que natural Então olha só Nesse forte aqui nós estamos falando de 15 mil de natural E 417 mil de metal Vocês lembram o quanto difícil era ter metal? E aqui nesse forte aqui Nós estamos falando aí de 7 mil de metal E mais um pouco de natural Mas em resumo O negócio tá ruim, entendeu? Com relação a natural Em alguns casos é melhor a gente usar Mais metal do que Qualquer outra coisa Bom, esse forte básico aqui Do jeito que ele tá Eu vou dar o nome desse forte aqui Esse aqui vai se chamar o forte alfa Tá? E eu vou usar beta Beta, gama Eu vou fazer isso aqui Esse é o forte alfa O forte alfa tem suas características Como vocês estão vendo Ele resolve não? Tudo não Ele tem uma refinaria básica aqui Pra produzir o combustível Necessário pra ele operar, né? E o objetivo desse cara aqui é Pegar minério Ponto assim O esquema dele é pegar minério Nada mais que isso Então o que a gente precisa fazer? A gente tem que modificar Deixa eu salvar aqui Eu tô botando no episódio 8 Mas é Nós estamos com duas áreas de conteúdo Sabe o que que tinha umas coisas aqui? Eu mandei artilharia ali Arregacei com tudo Antes de a gente falar sobre isso O campeonato, pessoal O campeonato mudou O campeonato ele vai Ele vai acontecer domingo Ou seja, domingo É dia 27 Então o campeonato vai acontecer dia 27 E ele vai acontecer com a quantidade que tiver de pessoas Nós temos hoje 4 inscritos no campeonato E pô galera, vamos participar A gente tem aí Mais de 500 pessoas que gostam de Front of the Daps No canal do Rizão Ou mais E a gente tem 4 inscritos Vamos participar Vamos participar Mesmo que você perca ou ganha Ou você acha que o seu navio é feio ou não Isso aí não importa, galera Bom, o que a gente precisa fazer Esse cara aqui Ele é um forte extrator É um forte alfa Ele fica no meio de uma área de combate Porque isso aqui está o tempo todo O negro dando porrada Mas esse cara aqui Ele é altamente vulnerável a airships Ou fast ships Então assim Navio rápido Ou avião rápido Passa languiça aqui nesse forte Bom, vamos Opa Salva Aí Vamos dar um switch to design Que eu fiz O forte extrator aqui Peraí, porra Aí, vamos subir aqui Vamos pelo menos subir A Aí O que acontece Esse forte aqui Esse forte é um cara mais bruto Tá vendo Ele tem aí, ó 430 mil de armazenamento de combustível Então ele produz combustível Esse cara Então se você precisa de combustível Você vai pegar combustível aqui Tá vendo Porque aqui tem combustível Pra cacete É Ele é uma Ele armazena Só que assim Mesmo assim Ele ainda tem pouco espaço De Aqui, ó A gente está falando de Armor Armor não é Munição, né Emo E um estoque de fuel Só que o que acontece Pessoal É Esse cara aqui É um É um forte Aqui, ó 138 mil de metal E 259 mil De natural Esse cara aqui Eu vou renomear ele Com Forte Bravo Ele vai Esses dois caras aqui Vão estar disponíveis Na Na Steam, tá Então você pode baixar E Botar pra rodar Só que o que acontece E isso aqui é muito bom Viu, galera Esse beacon aqui De De comunicação Ele abre muita área No mapa Bom Vamos falar Da seguinte questão É Como é que eu posso dizer Tem vantagens E desvantagens Esse cara aqui Só que o que eu preciso fazer Eu preciso fazer o forte capital O forte capital, pessoal É o forte que vai Armazenar Na verdade Ele é um Ele vai ser um conjunto De módulos Que a gente Vai colocar Nesse cara aqui E a gente pode Conectar Por meio Duma Tractor Beans Eu tive essa ideia Esses dias E aí a gente vai Conectar via Tractor Beam Então é uma opção Que nós vamos ter Ou seja A gente tem esse forte aqui Nós vamos ter Outros fortes Outros modelos Porque isso É necessário Para o começo do jogo Porque imagina Você chega Num 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 forte Básico Aí você pluga Um Você pluga Um conector E esse conector Você coloca uma gun Por exemplo Isso aqui Cara Isso aqui bate muito Velho Essa artilha Ó Eu vou mostrar para vocês Quer ver Na verdade Olha o poder de fogo Desse Desse E ele não tem Não tem defesa nenhum Não tem nada Não tanca nada Eu vou botar Onyx Watch Eu vou botar Um Bastion E um Warden Olha isso aqui Olha isso aqui Se liga na brutalidade Galera Opa Morri Ele não tanca nada Opa Uma caiu Ele não tanca nada O cara bateu Ali num pedaço Quebrou Já foi Olha E eu não estou Botando Não estou fazendo Artilharia Nada Não estou mandando Ele atacar Lugar nenhum E ele só E esse aqui Não está atacando Por causa da distância Olha A quantidade De tiro Olha Olha Foi para o saco Aqui O cara bateu No nosso combustível Olha Ele quase chegou No nosso combustível Está vendo Porque aqui É quatro layers Galera De proteção Olha lá Você viu que ele tentou De todo jeito Bater no nosso combustível Está aí Vocês viram Sem tancar nada Está vendo No pelo mesmo Olha Não dá Cara Não dá conta É muito pesado É muito pesado Olha Olha Então Olha Minha amiga Isso aqui É risão Brutalidade Então Esse forte Aqui O bravo Vai estar disponível Para vocês Na Steam Vocês podem usar ele Da maneira Que vocês acharem melhor Eu ainda não achei Assim Esse é um bom forte Para botar No início Da base Mas Mesmo assim Eu não estou satisfeito Com ele Mas ele está Muito bem feito Não porque eu fiz Não Porque ele está Bem feito mesmo Ele tem Ele é bem Bem protegido Lógico Falta fazer defesa Falta Tancar ele Enfim Faz um monte de coisa Né galera Isso a gente tem que Montar Bom O que a gente vai fazer agora Vamos É Bom Eu estou pensando aqui Fazer um teste Básico Vamos fazer um pouco De ciência Esse aqui Vamos deixar Esse cara Aqui Vamos Vem para cá Tá O que eu estou pensando Em fazer Os motores elétricos Eles produzem Para você Eles geram Eletricidade Então você pode ter Uma sala de máquina Produzindo Que é isso que eu quero fazer Aqui Vamos detonar Esse cara aqui Esse cara aqui Eu vou abusar Um pouco mais De metal Porque eu percebi Que com a expansão Agora Parece Nossa Tá muito baixo Tá muito fundo Tá muito fundo Cacete Olha isso Duzentos e poucos metros Para baixo De profundidade Aí Beleza Bom O que eu quero fazer aqui Vamos fazer um teste Para ver se Se isso dá certo Um 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 Dois Três Quatro Aí Se isso der certo Galera Vai ser Animal Bom Motor Motor Aqui Motor Vou botar aqui embaixo Combustível Olha Perfeito E aqui Cadê Fuel Engines Electric Engines Battery Olha Isso aqui são Baterias Opa Aí Bocado de bateria Vamos vir aqui no motor Cadê você rapaz Ai cacete Eu nunca acho aqui A porra Aqui Aí Eu vou falar que é para ele usar 50% do motor Aí 100% do motor Para recarregar a bateria Oh Merda Olha Olha Está recarregando a bateria Aqui Vocês estão vendo ali 126 mil Ali no canto Ele está recarregando Tá Aí Recarregando Bruto Beleza Vamos fazer um forte Vamos fazer um forte Tractor beam Tractor beam Que é um docking station Veículo Olha lá Trouxe Está vendo Será que esse conceito Vai dar certo Aí Beleza Está aqui O O forte Aqui tem eletricidade Aqui não tem nada Aí o que eu vou fazer Fuel engines Ó Uma porrada De bateria Ó Ele está passando A eletricidade Está vendo Ó Viu Ele está passando A eletricidade Desse cara Para esse cara Aqui É O problema Disso tudo É que eu estou pensando Aqui nesse lance Dos módulos Não vai Acho que Não estou achando Que isso vai Bom A gente pode Botar o motor elétrico Aqui É Não conectou Não Conectar aqui em cima Então Ué É Eu não entendi O que aconteceu Ali Mas Deixa eu ver Vamos ver se conectou agora Ué rapaz Por que você não está conectando Na bateria Filha da puta Vamos ver Ai mano Por que você não está conectando Na bateria Rapariga Não vai Não vai não conecta nem fodendo vamos desligar essa porra desse vamos botar aqui no lateral nossa aí foi né na lateral se conecta bom a gente tá falando aí de um motor aqui vai gerar pra gente oito mil de power e ele vai gerar até oito mil de power assim ele vai consumindo ó ó o total de energia convertida eficiência e aqui ó e 323 per ticket creating power ó que ele tá dizendo o seguinte que a gente pode ter no máximo 320 de energia por motor o problema é que você não pode meter outro motor aqui tá vendo porque ele essas baterias já estão sendo usada usadas por este motor aqui a lá voltou a tona porque tá consumindo um pouco de eletricidade aqui e esse cara aqui tá trazendo eletricidade pra gente o que acontece é a minha preocupação é de na hora que a gente tiver um fight esse cara não não funcionar adequadamente porque você vai pegar a bateria né porque você vai pegar a bateria e consumir ó lá tá o motorzão aqui ó tá trampando ó essa bateria aqui tá com cento e pouco mil e ele tá passando pra cá como a gente tá consumindo pouco não é um problema o que que a gente teria que fazer aqui ó só pra vocês enxergarem Enxergarem eu rede decoy ó olha ele queimando com energia não é não E aí esse cara aqui agora começou a trabalhar ó viu para produzirir bateria pra esse cara aqui usar aqui Agora Percebe que nem sempre Pelo que eu tô vendo aqui O lance de bateria Ele É Nem sempre ele é tão bom, né? Porque, ó lá, tá gerando 140 de bateria pra cá E ele tá gastando mais do que ele tá usando, tá vendo? Ou seja, esse motor aqui Será que Não, não tá dando conta assim Não tá baixando É Vamos gastar energia aqui Ó, o motorzão aqui trampando, ó E esse motor aqui também, ó Ó, vira e mexe, ele dá uma carregada Carrega E manda energia pra cá, ó Mas aqui não tá caindo Tá segurando numa boa Mas eu não sei Eu acho que esse lance de passar energia dessa forma Talvez seja um negócio que eu tenho que estudar um pouco mais De qualquer forma, pessoal Eu acho que ficou válido pra vocês entenderem aí um pouco Que você pode ter um recurso passando pro outro O problema disso aqui é que quando você tem um fight Você tem um limite de blocos E esse aqui é outro veículo Então ele pode não dar spawn Entendeu? Esse é o problema que eu acabei de perceber Que aqui, ó Drop Ó Ainda Cadê? Ainda? Esse é um outro veículo E esse é outro veículo Ó lá São dois Um forte e um veículo Então você pode começar a ter problema De spawn Ai, ai De qualquer forma O lance de armazenamento Eu já não acho que é um problema Porque o lance de armazenamento Você pode ter vários módulos armazenando Porque você vai conectando eles via tractor beam Bom, eu vou montar aqui alguma coisa E a gente volta no próximo episódio Já com Com alguma da minha ideia No papel Pra gente não perder muito tempo com pesquisa É isso aí, galera Valeu, grande abraço E até mais Esse som na minha cabeça aqui Esse som na minha cabeça aqui Ai Ainda bem de ser esse cara até o final Pra ouvir minha alimentação Parece que tem hora que entra dentro do cérebro Assim, quando eu tô pensando Eu falo Caralho, mano É isso aí, galera Valeu, grande abraço E até mais Obrigado Obrigado